Olá, tudo bem com você? Graças a Deus estamos de volta com mais uma edição do programa Surubim em Revista. Aqui na TV Sandegia, a televisão de Surubim, canal 23 da SolTV, presente em 196 países e agora 24 horas ao vivo no YouTube. Não esqueça de acessar o nosso canal na rede social, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Estamos vivenciando a Semana da Mulher, o Mês da Mulher, mês de março, então nesta semana o programa desta quarta-feira, minha amiga, vai ser dedicado a você. Então a vocês mulheres, portanto está aí o Dia Internacional da Mulher e a nossa homenagem, vamos falar da mulher. A mulher que a gente encontra também na Bíblia, a mulher que é exemplo, a mulher que é o exemplo de Deus aí para a humanidade, para a família, enfim, uma grande referência. Então está aí a nossa mulher, a minha esposa Vilma Vieira, então Vilma, preparada? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o tema aí, mulher, gente, e a passagem mais famosa que nós temos aí, que se refere a mulher, é a mulher sábia, edifica a casa, verdade? É verdade, né? Alguns edificam a sua casa e outros destroem. Ah, então está aí a diferença, umas destroem a casa e outras constroem. É isso mesmo. Mas o nosso Deus quer o quê? Quer que venha a construir, a edificar a casa, que a mulher esteja baseada na palavra de Deus, que venha a ter obediência, que venha a ter sabedoria, que venha a ter muito mais, na palavra de Deus, para edificar mesmo a casa. E tem mais o quê, Vilma? Olha, uma mulher, ela é muito importante na sociedade, tanto quanto o homem, não é? Deus criou a mulher, não para ela ser qualquer uma, né? Somos nós que damos vida, né? Deus nos permite gerar um filho, né? Para dar vida, ser uma mulher virtuosa, ser mãe, né? Que nem todas têm o dom de ser mãe, né? E mulher, resumindo, é um tudo, né? Na vida de um homem, numa casa, independente se ela tiver esposo ou não, ela sendo a mulher da casa, ela que tem todo o direito de edificar a sua casa. Você está falando a mulher que a gente pode dizer que seja o homem da casa, não é? Mas vários tabus foram quebrados aí, hoje a mulher, ela está, é bem representada na sociedade, não é? Essa mulher hoje trabalha, tem sua independência financeira, enfim, mas no passado tudo era mais difícil, não é? O que é que nós temos aí, o que é que diz a palavra de Deus aí sobre mulher? Vamos a algumas passagens bíblicas aí para que as pessoas possam entender o que Deus quer dizer. Em Provérbio 12, 4, diz assim, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. O que você entende? Assim, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, né? Então, a gente que tem o nosso esposo, devemos respeitar, né? Hoje, na Bíblia, a gente está sob missa aos nossos maridos, mas quer dizer, sob missa não é sob missa a tudo, né? Que hoje está mudado, né? Não é mais como antigamente, mas o respeito, a submissão ainda existe, né? Está na palavra de Deus. E ser um câncer, como diz aqui na palavra em seus ossos, eu creio que seja aquela mulher que não dá respeito, né? Que não respeita seu esposo, não respeita seus filhos, não respeita sua própria casa. Ela não tem domínio de destruir, né? Para o bem, edificando com a palavra de Deus, porque é muito importante quando a gente edifica a nossa casa, porque sem Deus nós não somos nada, né? Temos a honra e a glória de ser mãe. Isso aí, para mim, é uma honra. Deus permitir que eu, como mulher, me torne mãe. E a questão do câncer que destrói, o câncer sai comendo tudo, destruindo aí, e esses exemplos que você deu aí, já diz tudo isso aí. A questão de um câncer da pessoa é que seja assim, que destrói tudo, né? Não respeita o marido, né? Não respeita a sua casa. Então ela aí está destruindo, está ferindo todo mundo. E é mal vista, né? E é mal vista. Não respeita a sua casa, mas pela família, pela sociedade, enfim. Justamente. Tem seu comportamento fora de casa. Tem vários setores que a mulher tem que se pôr, né? Como mulher, como mulher de Deus também, e respeitar. Mesmo que não seja casada. Na sociedade, mesmo que não seja casada. Tem que ter postura. Mulher em si, eu creio que tem que ter postura. Tem a questão da reputação, né? É verdade. Se ela sabe se comportar, sendo casada ou não, sabe se comportar em devidos lugares, aí ela é bem vista e ela pode conquistar, ganhar muito mais, né? A depender do seu comportamento. A depender do seu comportamento, ela pode conquistar um bom rapaz e vir a ter uma família, construir. Então é preciso que ela tenha essa boa referência, né, Gui? E Deus criou as mulheres para serem amadas e respeitadas, né? Porque hoje em dia a gente vê, diante da sociedade, aí tantas mulheres que os homens não respeitam, que batem, né? Que agridem. Até mesmo os que se mantêm de casa, mas devido ao alcoolismo, às drogas. Eles chegam em casa, batem nas mulheres, né? Nas esposas, às vezes nos filhos. Então, assim, é uma falta de respeito. E graças a Deus as mulheres hoje já estão mais atentas, né? Tem aí a lei da Penha. Maria da Penha. Que graças a Deus é uma lei. Que está ajudando, né? Muitas mulheres, muitos casos. Muitos casos estão ajudando. Então, a mulher hoje em dia tem tudo. Tem os meios, né? Os mecanismos para que ela possa procurar e ter a proteção, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Porque tem mulher que nem procura, né? Os seus direitos, não procura a justiça, não procura. Tem a lei aí, como você falou aí, a lei Maria da Penha. Ela com medo. Então, ela acaba aceitando a situação que ela tem em casa. Ela é ameaçada e acaba tendo medo. Ela, muitas vezes, a mulher depende do marido ou não. Então, se depender do marido em questão financeira, aí fica muito mais difícil. Porque ela precisa se alimentar, ter os filhos para cuidar, tem a roupa, tem o alimento, as contas para pagar. E ela se vê, muitas vezes, de mãos, atada, sem poder fazer nada e acaba aceitando. E, muitas vezes, o homem sabe disso. Ele se aproveita dessa fraqueza, da fragilidade da mulher e acaba tomando aí atitudes aí que não deve... Isso aí não cabe ao homem, né? Diante da palavra de Deus. Então, tem que ter o respeito e tem a questão da submissão. Então, mulheres como essas que nós acabamos de falar aqui, acabamos de trazer esse exemplo aí, são mulheres submissas. Mas tem a questão da submissão que você falou no início aí. A questão da submissão, gente, que a mulher deve ser submissa, é a questão do respeito, né? É a questão da obediência. É do respeito. É ela saber se comportar, ter respeito. Então, é esse tipo de submissão que a gente fala. Mas esse que a mulher, ela acaba tendo dependência total, digamos assim, do marido, e ela acaba se aproveitando se ele for uma pessoa sem caráter. Então, fica essa confusão toda aí. Isso não é legal para a família. É isso aí, mas não quer dizer que, por causa disso, você, mulher, tem que baixar a cabeça, não. Aceitar. Aceitar, não. Porque é um absurdo a mulher aceitar ser espancada dentro de casa por medo. Não, não tenha medo, não. Primeiramente, tenha fé em Deus. Entregue sua vida a Deus. Você tenha fé em Deus, mas não tenha medo. Porque não merecemos passar por essa situação. E mulher que aceita tudo isso aí, o que é que você entende? O que é que você entende? O que passa na cabeça de uma mulher dessa? Como você já falou, muitas vezes, por filhos... Questão de dependência. Dependência, né? Necessidade. Necessidade, não. Trabalha, depende totalmente do marido. Muitas que são acomodadas. Porque hoje em dia, a mulher, ela é dependente do marido, se ela quiser. Porque existem vários meios de você se manter. Trabalhar, ou vender, ou fazer qualquer coisa, que você possa ganhar o seu dinheiro, ter a sua vida. Não é vergonhoso. Vergonhoso é você passar por situações dos seus amigos, das pessoas vendo a vizinhança, ver você apanhar. Agora tem a questão das ameaças também, né? Sim, sim, das ameaças. Mas não tem que temer, não. Nós mulheres somos guerreiras, somos valentes. Somos mulheres de Deus. Então temos que enfrentar. Enfrentar para acabar com isso. E se enfrentar com inteligência, fica melhor ainda. Com inteligência. Para que haja uma separação da forma, como eu posso dizer, de uma forma legal, de uma forma boa, para que não venha a ter danos, né? Para que ela não venha a perder a vida, venha a sofrer, ter alguma consequência em função de uma separação. E aqui gente não está aconselhando ninguém a se separar. Porque na palavra de Deus, Deus não quer que a pessoa, um casal, venha a se separar. Deus não é a favor do divórcio, de maneira alguma. Mas tem que ter uma atitude inteligente, né? Tem que ter uma atitude inteligente. Inteligente. Não podemos ser mais ameaçadas como certas mulheres são, né? Temos que enfrentar a realidade, porque o homem não é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida é Deus, é Jesus. E o homem, a gente tenta por vários lados, né? Tentar manter o casamento, mas quando parte do lado da agressão, que não tem mais jeito, você não pode estar sofrendo. Antigamente, no princípio de um mundo, era muito mais difícil, né? As pessoas aceitavam, as mulheres aceitavam aquilo ali, praticamente era normal. As mulheres eram mais submissas, né? Não trabalhava, não tinha acesso à conta bancária do esposo. Mas hoje não. Não sabia mexer, mas acho que era tudo diferente, tudo mudou. Antigamente, na época da minha mãe mesma, ela não sabia nem o que era chegar no banco e mexer no caixa eletrônico, no computador, no celular. Não existia. E naquela época, tinha os conselheiros, né? Moisés mesmo atendia a humanidade, atendia as pessoas e aconselhava, para tentar resolver casos como esses, né? É, então assim, hoje tudo está diferente. Tudo mudou. Hoje nós mulheres temos mais oportunidades, né? Estamos mais evoluídas, né? Graças a Deus. E a gente não tem que esquecer também de buscar a dentro, né? A mulher está, ela edifica a casa, ela, quando tem Deus na sua vida, tudo transforma. Quando você passa a ser uma mulher de fé, você muda a história da sua família, você muda suas amizades, você é reconhecida como uma mulher de Deus, quando você serve a Deus verdadeiramente. Então, o respeito, né? O amor, o carinho que nós temos, mulheres, mães, né? Então, isso aí a gente tem que expor e saber que Deus nos conduz a tudo isso. Quando clamamos e buscamos por Ele em nossa vida. Então, como você mesmo falou, a mulher que ela esteja na presença de Deus, ela estando na presença de Deus, fica tudo mais fácil de ser resolvido e solucionado. Deus vai orientando, a pessoa vai tomando as atitudes corretas, as decisões corretas, para que venha acabar de uma forma bacana, né? Sem violência, para que tudo venha a dar certo, né? E às vezes até aquilo que era para dar errado, talvez a pessoa estava vendo ali, tendo em vista ali uma separação futura ou em breve, mas Deus mostra o melhor caminho. E às vezes, se a mulher procurar o nosso Deus, procurar Jesus, procurar a igreja, ser orientada por alguém na igreja, orientada por um pastor, enfim, buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, uma solução, clamar, dobrar os joelhos, procurar Deus, orar. Então, aquilo que era para dar errado, aquilo ali vai dar certo. Então, a pessoa, o marido, se ele usa algum tipo de droga, se ele é violento, Deus vai mudar o sentido da vida daquela pessoa, Deus vai mudar, vai mudar o rumo, e aquela pessoa talvez venha a ser uma pessoa acolhida na igreja, que venha a aceitar Jesus, e que o casamento, que estava dando errado, esse casamento vai dar certo. Daqui a pouco está todo mundo em paz, está todo mundo em paz, está todo mundo em uma boa, o casal está feliz, está na igreja, está na presença de Deus. E aquela violência, aquilo que era do passado, aquilo ali já ficou para trás, já está falando, passado, né? Nós mulheres temos que ter sabedoria, né? No nosso casamento, tem problemas, tem confusão, tem uma discussão, uma coisa, alguma desagrada a um, a outro, mas no momento, a mulher sabe, ela não vai discutir, ela não vai brigar, ela vai orar. Sempre tiver seus problemas, eu sei que é difícil, é muito difícil a gente passar por problemas e correr para os braços de Deus, né? A gente, às vezes, não tem a sabedoria e termina discutindo e começa afrontando ali, tem muitas mulheres que começam a afrontar o marido, a dizer coisas que não deve, né? Como ela diz assim, o Ricardo, quem diz o que quer, escuta o que não quer. Mas a mulher é sábia, ela escuta até o que não quer, mas com sabedoria, Deus dá a resposta. Então, assim, você tem que orar, pedir a Deus, né? Que ajude você nessa situação, que Deus nunca vai abandonar você. Se você for sábia, você edifica a sua casa, você transforma seu marido, seu esposo deixa de beber, ele deixa de usar droga, ele deixa de ser prostituto, de ser violento. Então, tudo depende de você, da sua fé, da sua intimidade com Deus, porque o que a gente pede a Deus, ele faz. Então, é preciso buscar. É, buscar. Inclusive, tem aqui no versículo de Múlti 3, 11, diz assim, Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedi. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Olha aí. Então, a gente sabe que nós somos uma mulher virtuosa quando estamos na presença de Deus. Então, busque a Deus, ore, você transforma seu marido. A gente transforma, a gente tem o poder de Deus em nossas mãos, que é a oração. A gente tem o poder de orar, de falar com Deus. É um poder muito grande, na verdade. Ninguém melhor do que Deus, né, pra ajudar, num momento desse, né? Só um momento difícil, né? Às vezes, a mulher recebe o conselho de uma irmã, de alguém da família, de alguém lá da rua, do trabalho. Às vezes, aquela pessoa não quer nem o bem daquela pessoa. Aí vai dar um conselho, olha, deixa de ser boba, faz isso, faz aquilo. Então, acaba piorando a situação. Mas se a pessoa buscar o nosso Deus, buscar o nosso Deus, buscar Jesus, tudo fica mais fácil, tudo transforma. Esse é o caminho certo? É, porque às vezes a gente pensa que tem... É o caminho mais correto, gente. E tem amigos, a gente pensa que tem amigas, né, e você escuta e briga com seu marido, sai, né, uns vão pra bar, outros vão conversar com a amiga, e a amiga não tá na presença de Deus. E diz assim, ah, ele traiu, trai também. Ele te bateu, faz, faz isso, faz aquilo, que ele não chanta, ele... Não, não é assim. E esse tipo de conselho, gente, isso não provém de Deus. Isso não é de Deus. Porque você vê que... Quer dizer, olha, você me bateu, eu vou te bater também. Não, todo o bem provém de Deus. Então, isso, você pode ter certeza que isso não vem de Deus. Então, não é um bom conselho. Não é um bom conselho. A gente tem que ficar atenta, porque na hora da ira, né, quando estamos matuados, o coração ferido... O corpo quente, o sangue quente. A gente, às vezes, até dá ouvido, né, mas se você estiver na presença de Deus, você corra pro seu quarto, onde você estiver, fale com Deus e peça a Ele pra guiar até os caminhos. Peça a proteção de Deus, se tem violência na sua casa. Esse negócio de escutar certos conselhos, eu já passei por isso. Já escutei muitas coisas, assim, faz isso, faz aquilo, mas graças a Deus. Deus não permitiu, né, porque eu busquei a Ele. E o que é que a mulher deve fazer? Ela deve ouvir mais? Falar pouco? Ó, a gente tem que ouvir, eu sempre sigo o que minha mãe falava pra mim. Tudo que você vê, você finge que não vê. É ver, ouvir e falar, né? Então, minha mãe falava assim, você vê e finge que não vê. Ouviu, finge que tá assim. Finge que não ouviu, não ouviu nada. Vai falar, finge que não pode. E se for falar, pense mais de uma vez. Pense duas vezes, três vezes e por aí vai. Porque palavra lançada não volta mais, não tem como. A pessoa joga a palavra, falou, não tem como voltar mais atrás. Isso pode magoar, isso pode piorar ainda mais a situação. A gente tem que, sempre que a gente vê a situação de alguém, como eu tava falando, né, que é mais assim, você vê algum casal brigando, alguém brigando, não chamou você pra tomar parte, pra ajudar, então... Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? É, como eu tava falando. Eu até me perdi, a voz falou, assim, mas é ver, finge que não vê, né? Sim. Olhar é ouvir, finge que não ouviu. E a questão de falar? É a questão de falar. Então, por aí, né? Pois é, tem que agir com inteligência, tem que agir com sabedoria. E buscando a Deus fica melhor ainda. Eu tenho certeza, minha amiga, que você vai sair dessa situação. Dessa situação de humilhação, dessa situação humilhante, de vergonha. É muito difícil. É muito difícil. Você vê, ouvir e calar. É muito melhor do que você aconselhar a pessoa a coisas erradas. Se você tá vendo que aquilo tá errado... Mas vamos falar também do lado bom da coisa, né? Do casamento, do lado bom de ser mulher, como o nosso pastor Florizualdo Barbosa falou na noite de hoje, a questão da mãe, a questão da mulher, que toma conta do filho, assim como Deus tomou conta de todos nós. E o que é que a mãe faz? Ela pega a criança, ela enrola, ela limpa, ela abraça, tem todo o cuidado, coloca ali nos braços, coloca ali no berço. Então, tem todo esse carinho, toda essa atenção. Então, esse é o papel da mulher. Esse é o lado bom. Não vamos ficar aqui só falando desse lado negativo. Então, isso é gratificante, né? Você que é mãe, gratificante, né? É, porque mãe é mãe sempre. Filho é para sempre, não é? Então, assim, você tem um filho, você... Pra você, o filho nunca cresce. Por mais que ele fique adulto, que ele case, tenha filho... Sempre é filho. Mas a mãe... É sempre filho. E a mãe está ali sempre acolhendo. A mãe pode estar com 90 anos, o filho pode estar com 70 anos ali, mas ela vai ter aquele carinho, vai ter aquela atenção, aquela preocupação, independente se a pessoa mora na mesma casa ou não. Se os dois moram na mesma casa, debaixo do mesmo teto ou não. Mas tem aquele cuidado, aquela preocupação. Ela está sempre atenta a tudo. Se ele tem uma família, se o casamento vai bem, questão dos filhos e por aí vai. E você, no início, falou também dessa questão da independência, da vida financeira da mulher. Hoje em dia, Vilma, a mulher que precisa trabalhar, a mulher que está acostumada a colocar o pé no batente, a trabalhar, ter o seu dinheiro. Como é isso nos dias de hoje pra você que é mulher? A mulher, ela necessita, a mulher que gosta de trabalhar, ela necessita ter o seu dinheiro, ter o seu cartão, pra ela ir ali no supermercado, pra ela ali comprar o que ela precisa, sem pedir a ninguém. Isso, a mulher precisa mesmo trabalhar, precisa da sua independência. Ela fica inquieta quando ela não consegue fazer isso, quando ela não está trabalhando. Isso é muito ruim pra mulher. Como é que a mulher se sente? Só você que é mulher pode dizer isso. Eu vou responder por mim. Eu sempre trabalhei na minha vida, desde 17 anos. Mesmo sem precisar, meu pai não queria que eu trabalhasse naquele tempo ainda, mas eu nunca fui ficar parada. Então, desde 17 anos que eu comecei a estagiar, a ensinar, então, dali eu não parei mais. Até hoje, né? Assim, a gente quer mulher que tem o nosso dinheiro, nossa liberdade. A gente quer ir no shopping, a gente quer ir no supermercado, a gente quer ir numa feira, a gente quer ir numa festa. A gente quer ir pra um passeio de uma igreja. Você ter o seu dinheiro é diferente de você estar dependente do marido. O marido tem seus compromissos, suas responsabilidades. Alguns ajudam a esposa sim, outros não. Mas você ser independente, você ter o seu é diferente. É diferente de você estar dependendo. Eu posso comprar aquele shampoo. Se você tem o seu, você vai lá e compra o shampoo, você compra o hidratante, você compra o que você quiser. Porque você tem o domínio do seu dinheiro, você sabe o que você tem, o que vem pra sua mão. Então, você ser dependente, é difícil você se tornar dependente de alguém. Eu mesma, eu não consigo ser dependente de ninguém. Pois é. Então, minha amiga, você que está nos assistindo, o programa de hoje, o Soruvim Revista, é dedicado à mulher. Estamos falando, no finalzinho do nosso programa, do programa de hoje, estamos falando da independência, a vida financeira da mulher. Mas tem um ditado aí que a mulher não aguenta ver no cartão de crédito. Ela vai embora pro shopping e isso é um perigo. É verdade ou não? Pode ser que seja, mas tem mulher que tem controle, né? É, tem mulher que tem controle. Eu mesmo, eu já fui assim, de pegar meus cartões e estourar. Às vezes eu recebi o dinheiro e não tinha nada, era pra pagar tudo, pagar cartão. Tem mulher que tem 10 sandálias, mas ela quer a 11ª sandália, a 12ª, não tem necessidade. E muitas vezes ela tem um problema em casa, uma situação, e acaba descarregando, gastando. Diz que faz bem, diz que aquilo dá um certo refrigério, um certo alívio. Isso é um paliativo, né? É, eu já passei por isso, já. Eu tive essa situação... Depois volta a tristeza, a... Não, comigo não voltou a tristeza, sim. Mas na hora tá tudo alegre, a felicidade na hora... Eu ia embora, eu ia pro shopping, comprava, passeava, tomava... E os problemas voltam depois, muitas vezes. Os problemas voltam depois, mas quando eu cheguei, comprava o que eu queria comprar, tava com vontade de comprar, eu comprava. É um certo refrigério, o cartão de crédito na mão de... Não digo todas as mulheres, não se ofenda. Mas depois que você compra tudo, você para pra pensar e analisar e dizer assim, poxa, cada problema que eu tiver, eu vou descarregar no meu cartão. Pois é. E o programa de hoje, olha, tá terminando de forma divertida, viu? Vilma, vamos ficando por aqui. Você tem mais a dizer rapidinho aí que tá estourando, já tá quase estourando o horário. Eu tenho que dizer às mulheres, né, parabéns por vocês, mulheres guerreiras, mulheres fortes, inteligentes, mães. Sejam sábias, busquem a Deus diante de qualquer problema. Coloque Deus primeiramente à frente de tudo. E não baixe sua cabeça. A lei Maria da Penha tá aí. Não sofra, porque hoje não merecemos isso. Mas haja com inteligência, com sabedoria, buscando a Deus, fica melhor aí, vai resolver tudo, daqui a pouco tá todo mundo em paz, vai pra igreja, e vão viver eternamente felizes com Jesus. Jesus à frente, tudo se resolve. Pois é, tudo se resolve. Não tem Maria da Penha certa. Não tem Maria da Penha certa. É verdade. Deus não quer separação. Jesus à frente, tudo se resolve. Procure resgatar o casamento. Procure na presença de Deus, é que é bem melhor. Deus não quer separação. E aqui a gente não vai aconselhar você a se separar. Nunca. Como o Vilma falou, não existe Maria da Penha. Pra Deus não existe, não. A solução tá em Jesus. Casou, vão viver felizes, família, filhos, enfim. Pois é, gente, estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje, desta quarta-feira, hoje, dia 9 de março de 2022, dedicado à mulher. Coisa bacana, coisa boa. Você que está nos acompanhando no canal 23 da Soul TV, TV Sandegida, aqui do município de Surubim. Presente em 196 países pela plataforma de streaming Soul TV e também agora ao vivo 24 horas no YouTube. Não esqueça de acessar, de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Rapidinho, você ainda tem aí algum versículo? Tem. Tem? Então vai rapidinho aí que já tá terminando. A beleza... Olha aí, coisa bacana. Beleza. É enganosa. Olha. E a formosura é passageira. Tá vendo aí? Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Como o pastor Flores Vado falou também nessa noite, dinheiro não vai pro céu, a beleza não vai, a formosura. Mas tá aí a palavra de Deus, aí no finalzinho desse versículo, dizendo que mais vale a obediência, é estar na presença de Deus, é respeitar, é ter obediência, está na palavra de Deus, para que venha a ser também salva e morar na eternidade com o nosso Deus. Esse é o pensamento de Deus para o homem e para você que é mulher. Parabéns, Vilma, você que é mulher. Obrigada. E também um abraço aí para minhas irmãs, minha filha, Nora, né? Pelo dia da mulher aí. Um abração para vocês, guerreiras. Para todas vocês mulheres que estão nos assistindo. Para todas, né? Queria Deus, estaremos de volta aí na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente.